Música Convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica, no valor de 7 milhões e 200 mil reais, permitiu a compra de aparelhagem para 13 centros de treinamento pelo país. Música Esses equipamentos são de grande importância para a ginástica brasileira, especialmente a modalidade trampolim. Música Esses são os equipamentos bons homologados pela FIG, a Federação Internacional de Ginástica. Por que eles são bons? Porque as medidas deles, as dimensões, a tela, tudo é de padrão já estabelecido pela FIG, é de competições internacionais. Com essa chegada desses equipamentos, assim, iguala, né, assim, a gente não tem mais aquela preocupação de, ah, chega lá, vou ter que, a fase de adaptação, a parte de treinamento também, a evolução é muito mais rápida com esse equipamento que é o ideal. O tempo que você toca na tela é completamente diferente, a sensibilidade também é outra, os estímulos são outros, e um equipamento desse facilita muito e melhora muito também o condicionamento físico do atleta, só o tanto durante as competições. Música O convênio do Ministério do Esporte, ele está, na verdade, implantando 12 estados, mais o Distrito Federal, com o objetivo de desenvolver em três modalidades, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Música Daqui, certamente, sairão muitos atletas que vão nos honrar, não só nos campeonatos nacionais, mundiais, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas mais do que isso, vai levar ao nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, o que eu chamo de legado imaterial, que é despertar nos nossos filhos, nos nossos jovens, a vontade de praticar esporte. Bom, eu fui campeã brasileira ano passado, a minha expectativa é manter meu título, conseguir a vaga do PAN, conseguir minha vaga no Mundial e para o Pré-Olimpico e, se Deus quiser, participar das Olimpíadas. Hoje o nível do trampolim melhorou bastante, a gente está crescendo bastante, a gente já vê alguns meninos do juvenil, pré-infantil, tudo subindo na categoria, já com um nível bem mais evoluído, bem mais técnico para saltar e competir. Eu acho que a ginástica está evoluindo a cada ano que passa.